Entre os dias 8 e 10 de abril, aconteceu o curso Vivências Educacionais, Produção e Conservação da Natureza, articulado pela Integra, a Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campos da UFPR, com apoio do Sindicato dos Médicos Veterinários do Paraná, o Sindivete. O evento conta ainda com a parceria da SPVS, a Sociedade de Proteção e Pesquisa da Vida Selvagem e Educação Ambiental. A SPVS está sendo uma co-promotora desse evento, dessa vivência e parte dessa atividade vai ser desenvolvida nas reservas naturais que a SPVS é responsável no litoral do Paraná. Apresentar para esses estudantes que vão acompanhar a atividade a importância da agenda da conservação da natureza, não só para o bem-estar, não só para a conservação propriamente dita, mas para o próprio futuro das atividades econômicas. A ideia do curso é oferecer um conjunto de ações para tornar o aprendizado mais diversificado e humanizado, trazendo novos sentidos para a aproximação dos alunos com a natureza, e também resgatando a sensibilidade nas relações a partir da educação ambiental. Nessa primeira edição do evento, participaram 10 alunos da UFR, dos cursos de Medicina Veterinária, tanto de Palotina quanto de Curitiba, Gestão Ambiental, Engenharia Florestal, Biologia e Agronomia. Já no ano passado, a gente já fez algumas conversas, alguns encontros na própria sede da SPVS, para começar a elaborar uma ideia de unir esforços para um contato mais direto com o tema da conservação da natureza, com o tema da produção de natureza e, portanto, uma abordagem mais ampliada e, portanto, dialogada entre as diferentes áreas de formação. A proposta é aproximar as pessoas de algumas realidades práticas, que são conduzidas aqui na fazenda da Universidade Federal, fazenda Canguiri, a partir dessas vivências, promover uma sensibilização das pessoas em relação à potencialidade do próprio uso, digamos assim, de recursos naturais, que é o que é chamado de produção de natureza, visando enriquecer, digamos assim, as experiências das pessoas, promover conhecimento e um reconhecimento, digamos assim, dessas paisagens. Apesar de ser apenas um piloto, a iniciativa tem previsão de se intensificar cada vez mais daqui para frente, uma vez que o Sindivete tem interesse em dar continuidade ao curso. Nós não queremos simplesmente sermos somente os aportadores de recursos, nós queremos ter um comprometimento efetivo, sem intromissão no ensino, mas uma contribuição no ensino dessa magnitude. A SPVS e a Universidade Federal do Paraná estão muito bem preparadas para ministrar, vamos dizer assim, esse evento e nós temos sim interesse de que, pós esse evento, a gente já faça uma sucessão de eventos dessa natureza. O local escolhido para o curso foi a Fazenda Canguirir, um espaço experimental da UFPR que é utilizado em atividades didático-pedagógicas por diferentes cursos, além de projetos de extensão. O chamado Centro de Estações Experimentais, do qual faz parte, também contempla outras três fazendas, Rio Negro, São João do Triunfo e Paranavaí. Então assim, as atividades vão acontecer em duas áreas, né? Uma delas aqui na Fazenda Canguirir, onde a gente vai desenvolver alguns estudos de caso, né? E nos próximos dois dias, as atividades vão acontecer nas áreas da própria SPVS lá em Antonina, né? Então trazendo todo um ambiente de vivência direta dos estudantes nos ambientes naturais da Floresta Atlântica, que é um dos objetivos grandes desse curso. E aí Obrigado.